bom dia pessoal aqui uma curiosidade aqui é um disco de serra da leo é de madeira olha o corte que isso faz no ferro corte perfeito aí eu tô com aqui ó de madeira também essa é da field põe no policorte aí que usa esse tipo de disco engraçado é o pó que ela faz faz isso só esse pó é engraçado que ela corta muito rápido só o segredo dela é segurar em baixo porque as vidas fica meia pra fora e se você puxar de uma vez é perigoso quebrar né quebrar no ferro no retorno aí espera um pouquinho espera parar e puxa né vamos fazer um corte E aí pessoal ela deu altura deu altura porque essa é mais estrela vamos terminar aqui o corte fica perfeito pessoal ó corta ferro muito muito boa o corte fica zero é barbinha fica muito pouquinho você vê quando você pega um ferro que é vai cortar mais mais fácil que ele vai cortar aqui embaixo porque ele por o disco ser maior ele é fica mais estreito pode ficar mais pequeno não cortar essa aqui vai ser um corte direto porque não vai segurar aqui eu não vai bater no motor em cima mas vamos embora ouviu barulho esse barulho esse barulho é o que eu falei a vidya é mais larga que a serra por isso que ela faz esse barulho mas tá aí pessoal passa na marcenaria aí pega as serra antiga aí aí usa aí nesse discão aí ó serra corta perfeito mesmo corte fica filé aí ó contar que dura muito né um disco desse aqui aqui ó meu amigo me deu dois e sem contar também que normalmente a o parafusar o parafusar aqui ó é de meia polegada aqui é de uma polegada aí vocês deita ela assim ó deita ela de lado a centro disco bem centradinho aperta aí pauleira tudo certo cruzada bora fazer as invenção em falou e aí